Música Francisco Barbosa Mouzinho Júnior e Davi Avelino Damião Vicente Os jovens estão em formação religiosa na Ordem dos Frades Menores Eles desembarcaram em Pato Branco no dia 25 de junho Já chegamos logo dentro da festa de São Pedro Apóstolo Aquela correria intensa, aquela participação para ajudar a fechar pastéis Ajudar durante a festa, participar das missas também, participar das novenas Então a gente já chegou meio que imerso dentro dessa realidade fraterna Que é muito importante a gente conhecer E aí a gente também foi bem acolhido pela comunidade patobranquense Não podemos andar muito pela cidade e conhecer a realidade do povo Mas nós conseguimos entrar em contato com as pessoas que estavam conosco na festa As pessoas que apareciam na sacristia Então tem sido uma experiência muito boa, muito melhor do que eu esperava O povo me surpreendeu para bem Com 29 anos e natural de Luanda, na Angola Davi iniciou sua jornada franciscana há seis anos Inspirado pela história de São Francisco de Assis A experiência da vida de São Francisco de Assis me cativou Aí eu procurei, percebi que ele tinha criado alguma ordem E eu queria fazer parte disso que ele criou Então eu fui procurando até que consegui chegar ao mosteiro das Clarissas Que era próximo do convento dos Frades E ali eu consegui ter o meu primeiro contato com os Frades Francisco, também com 29 anos e natural de São Paulo Deu início a sua trajetória franciscana há cinco anos Eu comecei a fazer uma atividade pastoral na paróquia próximo de casa De onde eu frequentava, onde ajudava as pessoas em situação de rua Na região de São Paulo, que é chamada região da Cacolândia E lá existiam muitas pessoas necessitadas de ajuda E aí a gente ia fazer essa ação para ajudar a recuperar essas pessoas E levarem para uma fazenda onde elas pudessem se recuperar Daí esse contato com as pessoas mais necessitadas Me deu uma vontade ainda de dedicar minha vida a isso A essa obra, de ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas Foi daí que eu conheci os Frades franciscanos Lá do Largo São Francisco, no centro de São Paulo E aí eu comecei a fazer minha caminhada de discernimento vocacional E fui me apaixonando pelo carisma franciscano E pela figura de São Francisco de Assis Os jovens compartilham as expectativas para a jornada franciscana A gente vai experimentando diversas culturas também Diversas maneiras de entender a fé De viver esta fé tão linda Que é a fé da igreja católica A fé cristã católica Percebi que é isso que eu queria para a minha vida Então eu busquei, fui atrás E continuo indo atrás até agora Obrigado 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 Obrigado.